Fala meu povo, não se aqui outra vez e sim galera com mais um vídeo pra vocês de hoje com Arma 3 mais uma vez, dessa vez explicando um mini tutorial, mais um vídeo dinâmico com bom áudio e bom som que eu não encontro na internet e eu percebi que muita gente não sabe pilotar o helicóptero, muita gente pediu pra fazer esse vídeo e eu vou fazer galera, pra que não aconteça esse tipo de coisa. Só que eles vão ficar com vergonha agora porque eles estão vivos, não, 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 puta que pariu, culpa da polícia, mas não acredito véi, exatamente, vocês viram que o negócio é punk né, então vamos lá, porque que você vai fazer isso aqui ó, você vai jogar no modo offline, você vai jogar, aí você ao invés de entrar aqui em multijogador, você vem aqui em mostruários, não sei como vai tá, mas é o segundo, não sei o jogo pode tá em inglês, mas aqui seria o segundo opção, mostruários, e aí você vem aqui, a aeronave de combustível, combate, helicópteros, pronto, por quê? Porque você não vai arriscar você estar jogando no Autos Live, comprar um helicóptero como eu fiz, vocês viram aí, e explodir o helicóptero galera, então não vale a pena você fazer isso, é muito melhor que você continue fazendo a missão por aqui primeiro, pra que você aprenda direitinho como vai fazer, eu vou dar umas dicas, porque eu senti muita, mas muita dificuldade no começo, mas depois eu peguei o jeito, foi ridiculamente fácil, primeira coisa que eu vou fazer aqui, é mudar as configurações de áudio aqui, porque eu quero que esse rádio já bota pouca coisa aqui, porque é importante que vocês estejam me ouvindo bem, então vamos lá, nós vamos a primeira coisa obviamente, entrar no helicóptero né, terceira pessoa de preferência, e vamos lá, ele te dá uns tutoriais aqui, mas eu vou tentar fazer com vocês da melhor forma possível, primeira coisa que a gente tem que fazer, soltar o mouse, é uma das coisas que todo mundo faz, você dá dois toques no Alt, e o mouse fica solto, mas um grande problema que você vai ter, é se você ficar mexendo muito isso aqui, porque o helicóptero vai te confundir, você vai cair, então se você vai soltar o mouse, não esqueça de deixar a câmera nesses ângulos aqui, apenas, dificilmente, só se você for muito experiente, faça isso, mas eu vou dar uma dica mais pra frente, caso você faça isso e se enrole, como você consegue manter a parada, como você consegue manter o helicóptero no ar mesmo assim, então beleza, vamos para os atalhos então galera, primeira coisa que você tem que fazer, é olhar para o seu canto superior esquerdo, e ver lá, que tem 0 km por hora e 0 metros, quando eu apertar o X do meu teclado, olha o que acontece, vocês viram, vou apertar de novo, apertei de novo, vocês viram, a setinha está para cima e para baixo, isso é o Auto Rover, se eu não me engano, se você não quiser fazer assim, eu tirei aqui, você vai aqui, pairagem automática ativada, acho que é Auto Rover em inglês, então vamos lá, aqui você vai ter o seu giro estabilizado, aperta o Shift, e a gente vai conseguir levantar voo no helicóptero, é bem simples, tá, mas no começo eu me bati muito e não conseguia aterrissar, não conseguia pousar, era muito, mas muito difícil, mas eu não tinha algumas coisas, uma sensibilidade, era uma bobagem, porque qualquer pessoa consegue fazer isso aqui, se eu conseguir, você também consegue, então a gente aqui acaba de levantar voo, e o que é que você tem que fazer, né, você pode chegar, o mouse está solto, como eu disse para vocês, você pode ir para frente, pode, você segura o W com toda a força e o helicóptero nunca vai cair, porque ele vai ficar compensando para ele ficar pairado no ar, você pode ver que a variação de metros é muito pequena, vai ficar ali 131, eu estou indo para frente, mas ele não tem velocidade dessa forma, então para você ganhar velocidade, o que você tem que fazer, você tem que soltar o auto-rover, primeiro eu vou dar uma subidinha maior, tá, só para mostrar para vocês mesmo, uma subidinha, você vê que a gente já está a 200 pés, é uma distância segura para você começar a treinar, então vamos lá, vamos soltar o auto-rover, e a partir de agora a gente vai continuar segurando o Shift, mas o bico do helicóptero pode ir para frente, galera, você vai ver que a velocidade vai aumentar consideravelmente, eu vou tentar fazer uma volta aqui no mapa, olha só, se eu colocar aqui para o lado demais, olha o que pode acontecer, galera, eu estou aqui, o jogo pode, olha só, o mouse fica maluco às vezes e não dá certo, mas tudo bem, eu já estou experiente em conseguir voltar o mouse para trás, você viu que eu já atingi mais de 200 km por hora, até mais de 250, tá, então vamos lá, vamos voltar, para você voltar, você coloca o helicóptero de lado com o D e puxa ele com o S, de novo, mas além disso tudo, existem outras teclas que você pode fazer, por exemplo, quer fazer uma viradinha menor, você vai colocar o D, por exemplo, para a direita e depois apertar o E, e aí ele já vira direitinho, e você fica sempre compensando assim o helicóptero, se você quer ir para frente com mais velocidade, bico para frente, segurando o shift, não soltei o shift desde que eu comecei, tá, se você quer subir um pouco mais e perder um pouco de velocidade, bico para trás, perder um pouco de velocidade, quer continuar indo para frente, vamos lá, vou tentar pousar ali na base, eu virei aqui, ó, eu virei com o A, você dá uma leve viradinha e já pode apertar o Q, que ele vira dessa forma que eu virei, você quer uma virada mais brusca? Você vira o helicóptero e puxa com o S, você vê que ele deu uma virada bem mais brusca, tá, praticamente um 360, quero pousar, então vamos lá, você quer pousar? Vamos lá, vamos pousar ali na pista, né, aí, 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 olha o que vai acontecer, você chega aqui, aperta o X, de novo, auto-hover para a aeragem automática, soltei tudo, simplesmente apertei o X, galera, simplesmente apertei o X, não estou mais com o shift ligado, quer ganhar altitude? Segura o shift que você ganha altitude, estamos ganhando um pouquinho de altitude, olha lá, quer perder altitude? Z, é importante que você esteja muito tranquilo nessa hora aqui, para não dar merda, outra coisa, as teclas que eu não tinha falado na hora que estava no auto-hover, é o Q que a gente vai virar, deixa eu colocar o helicóptero, a câmera, onde ela deve ficar para você que está prendendo, mais ou menos ela tem que estar aqui, quando você quiser variar, varia no máximo nessa angulação aqui, depois você vai poder fazer mais e mesmo assim não vai cair, vamos lá, apertar o E, ele vai virar para a direita, só que quando você está em alta velocidade, vou mostrar para vocês, o E quase que ele não funciona, ele vai mais te prejudicar do que te ajudar, entendeu? Então, você não usa o E, você só usa o E quando você dá uma viradinha para cá e aí você usa o E, se você quiser um mais brusco mais uma vez, puxa para cá, então vamos lá, auto-hover de novo para a gente pousar na pista, apertei o X, né, como eu falei para vocês, lembre sempre dos atalhos, é simples, acho que nove teclas definem, oito teclas definem mais ou menos como você deve pilotar, vamos colocar um pouquinho mais para frente para a gente sair dessa área aqui, você viu que o mouse deu uma bugada? Porque eu estava mexendo demais, a gente vira o helicóptero na angulação que a gente quer com o Q e com o E, para, para, os caras estão falando aqui no rádio, mas não tem nada a ver não, e agora você vai descer com o Z, a gente vai descendo e o helicóptero vai pousar tranquilamente. O helicóptero pode atirar também alguns, né, mas eu não tenho a manha de atirar ainda não, porque eu não fiz a campanha do jogo, mas provavelmente você vai devagarzinho, principalmente no Ox Life, se você tiver um beija-flor, um helicóptero que é menor do que esse, que é o Orca, você tem que ir mais devagar para pousar, porque você pode danificar o helicóptero e isso pode te matar. Beleza, tiramos o auto-hover, vamos começar de novo, tenta aí você também, apertamos o X para dar o auto-hover, você viu que a setinha ficou para cima e para baixo ali no canto superior esquerdo e a gente sobe novamente e agora a gente vai numa montanha tentar pousar num terreno um pouco mais acidentado, que é o que provavelmente você vai encontrar no seu jogo de wasteland ou no próprio Ox Life, ou pode ser também qualquer outro jogo, qualquer outro modo de jogo que tenha veículos aéreos. Então vamos lá, soltei o auto-hover, mouse, angulação como eu falei, no máximo aqui, continuo subindo, coloca para frente o helicóptero, você vê que a angulação, olha como fica a angulação, é mais ou menos essa a angulação para você pegar a velocidade mais rápido, você pode voltar praticamente inteiro assim, mas aí você vai pegar a velocidade mais rápido. Mas é basicamente isso, eu continuo segurando o Shift galera, vamos pousar aqui na montanha? Apertei o X, soltei tudo e já vou tentar pousar, fazer um pouso um pouco mais rápido agora, às vezes eu posso me complicar também fazendo o próprio tutorial, mas acredito que não. A gente vai e como que você quer? Eu estou descendo já, vocês podem ver aí que eu estou descendo os metros, já estamos a menos de 110 metros, 100 metros, e vou colocar um pouquinho para frente aqui agora, e pronto garoto, simplesmente vamos pousar aqui, lembrar de ó, ir dando toquinhos no Z quando vai chegando mais próximo. O terreno é um pouco inclinado, vocês estão vendo? Se você quiser ir um pouquinho para cá onde não é mais inclinado, você está aqui no auto-hover, coloca um pouquinho para a direita com o D, que o helicóptero vai fazer esse movimento aqui. Paramos, e agora segura o Z, segura o Z, segura o Z, senão vai dar merda, olha só, quase vocês viram o que está acontecendo? Segura o Z para o helicóptero voltar ao normal, agora dá um toquinho no A para ele ficar bem, vai maldito. Bom, não deu muito certo, o motor deu uma batida aqui, eu vou tentar subir um pouco, ainda estou com o auto-hover, mas vocês viram que nem sempre é tudo tão matemático assim, né? Acontece, às vezes a gente paga mico, já estabilizei novamente o giro, agora é basicamente parar o helicóptero, dando toquinhos no A e no D, para ele não ir nem para o lado nem para o outro, e agora vamos tentar novamente. Essa montanha é muito íngreme e a dificuldade é maior, mas desligamos o motor, se der para você, motor desligado é melhor, para não acontecer o que aconteceu, mas se você continuar segurando o Z, ele vai desligar o motor também, automaticamente. E é isso aí galera, eu acho que eu expliquei o básico pelo menos do helicóptero, acho que vocês deu para dar uma sacada aqui. Eu tinha muita dificuldade, acredite se quiser, eu levei praticamente uma hora, uma hora e meia para aprender, para pegar o jeito dessa porra. Sou burro, sou burro, sou uma anta, mas talvez com esse tutorial vocês consigam pegar em menos tempo, é muito mais rápido, e acho que tem tudo para dar certo, tá bom? Então se você gostou desse vídeo, que eu particularmente não queria fazer, mas o pessoal pediu bastante, você dá joinha, favorita, compartilha nas suas redes sociais, me adiciona no Facebook, e aí te mais um papo super legal, se inscreve no canal se você não tiver. Não deixe de curtir também a página do Noze no Facebook, que é por onde eu tenho enviado meus vídeos. É isso aí galera, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Valeu galera, abraço, fui! Fui!